Bom galera, já estou aqui com todos os meus livros, tem alguns aqui que são do meu irmão, como esse aqui dos vinhos do Brasil E esse aqui também, ó, novos vinhos do Brasil, acho que já é de dois anos atrás Mas os meus, eu tenho um inglês também, olha esse aqui, ó, primeiro livro é esse aqui, opa, caiu ali Olha a Jassara aqui, olha a Jassara, esse aqui, ó, Discover Dinosaurce Esse aqui, esse livro em inglês, que eu não entendo quase nada, né, mas ele é bem legal também Tem, ele mostra os postos, ó, os animais, só que os animais totalmente errados, né, até porque esse livro é bem antigo, né, então mostra a representação dos animais bem inacuradas hoje Olha, olha a puta, o que é isso? É um Megalossauro, meu Deus do céu, velho Aqui, ó, os crânios de um Tiranossaurídeo, acho que é um Tiranossaurídeo, né Tiranossaurídeo, né, Tiranossaurídeo de Jurassic Park Aqui, o que mais você vai fazer, ele tem um sinal aqui, ó, mostra os fósseis que foram encontrados Fossil Hunters, que eu acho que é, caçados fósseis Acho que é isso, né, o Tiranossauro Bom, gente, primeiro livro Esse aqui também, ó, que eu li, Mundo dos Dinossauros Faz muito tempo também, acho que foi em 2021, acho que é a última vez que eu li ele Que mostra as espécies, né, não só dinossauros, né, mas também mostra alguns animais também pré-históricos Como é que é o Sinognato, ó, que era um réptil, né É, tem que perguntar o que eu acho que ele ainda é mamífero, né Mas eu não sei muito das informações Gracilissus, aqui é o Triascus, esse aqui é o Celophys, eu acho, né É o Celophys Girassauro, aqui é o Triascus, agora vamos pro início do período de Jurássica Aqui, ó, Criolofossauro Mostra as informações dele, aqui é o Dilophossauro Temofodonte Temofodonte, é, que não é dinossauro Próximo aqui Negalossauro Não são representações É, do animal como ele seria hoje, mas são bem Bonito assim, né Tiosauro aqui Celidossauro Tinosauro Agora é o final do Jurássica Aí vai ter Alossauro Vá nuvar Stegauauro Quem é esse aqui? Micro Rata No H Aquitgravis Micro Rata Ceratosauro Vá nuvar Líbubu Bem bacana mesmo Agora aqui, ó mio Kretace Ele vai colocar Cântossauro Aqui as informações dele Cárcarado Dottosauro Meu dinossauro favorito, por sinal, né? Deinônicos, sem penas, né? Mas naquela época eles ainda não sabiam disso. Esse pinossauro, mano, esse pinossauro, eu acho esse pinossauro muito estranho. Parece que ele é... Parece que é um pinossauro, sei lá, da Shopee, tá ligado? Poderia aparecer lá na série, lá do... Meus óculos zoados, dos shorts, de que ele faz, né? Dinos bugados. Sucomimos, mano, eu adoro esse visual dele, cara, eu acho bem bacana. Sucomimos, Magassauro, Sequeiro Psylofodonte, com Baryonyx, Glamodonte. Olha isso, mano. Caramba, eu acho essa imagem muito foda. Oronossauro. Ó, Pterodálsula. Vamos avançando aqui, porque a gente tem mais coisa pra mostrar, né? Isso aqui já é o início. Carnotauro, blá, 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 blá. Bem, gente. Acho que eu vou guardar até aqui, velho. Meu próximo livro. Bem, acho que eu vou melhor mudar de lugar aqui. Vou ir pra minha mesa. No meu quarto, né? Pra ser melhor a qualidade do vídeo. E isso é melhor pra falar, né? Então, vamos lá. Bem, gente. Agora, voltando aqui, agora temos aqui o livro do Charles Darwin. Tenho que deixar a câmera assim, tá, gente? Na horizontal pra ficar melhor, né? Pra ficar, porque eu não encontrei uma posição melhor. Origem do grande, um dos maiores cientistas que a Terra já teve, Charles Darwin. Com a origem das espécies. E o livro dele aqui... E aqui não tem muita coisa, não, né? Mostra as imagens, né? Não, não tem imagens, na verdade. Só mostra... É, as escritas, né? E é isso. Vamos pro próximo aqui. Que também não tem imagens, mas... É um dos meus favoritos, que é, né? Jurassic Park, do Michael Crichton. Livro icônico. Que a gente manda... Aí, cara, olha que isso aqui tá até amassado, já. Quando... Ó, quando você sabe o que a pessoa ali, é porque eu vejo essa parte aqui do livro, onde você para na página disso aqui, é... A gente sabe que o cara... Tá lendo mesmo, né? Ok? E aqui, ó. Não mostram muitas imagens, não tem imagens. Só mostra que tem leitura. Esses de preto são... São... É... O que que eu ia falar? Ele só... Só uma... Pra... 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 E outro livro, cara, que é... Esse aqui, cara, esse livro, eu tenho... Desde, sei lá, dos três anos. Eu lembro desse livro desde muito tempo. Aqui, ó. Eu adoro esse livro. Esse livro é muito bom, gente. Que é... E aquele livro é dos dinossauros, né? Blá, blá, blá. Manitóbides, ceratopsídeos, curiosidades. Isso é apenas. Ó, aqui é o Bratossauro e o Nutrassauro. Traceratopsis e o Censauro. E a relação da linha com... As aves, né? O... 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 O Plasasauris que não é... Que não é um dinossauro, né? Os dois próximos são do... Do... Dos meus... Do meu... Dos meus ídolos. Que é o paleontólogo... Luiz Eduardo Radanelli. Sou muito fã dele. Já conheci ele. O primeiro vai ser esse aqui que eu ainda tô vendo, né? Dinossauros e outros monstros. Aqui, ó. Tem... Mais uma frase aqui atrás, né? Os apoios, parceria, né? E aqui, né? Na capa, às vezes, os... Os animais e os dinossauros, né? Aqui, ó. Tem uma ave de terror nessa parte aqui, ó. A ave de terror. Quem que pode ser esse aqui? Um tapejara? Um tipo de tapejara, né? Um dromossauri, um dromossauri, será? E o pipiara? Tacariri e aves. Um repte marinho. Um dinossauro aqui. Uma ave aqui. E outros. Bem, esse aqui até mostra demais. Mano, eu não vou abrir tudo aqui, porque essa parte preta aqui tem spoiler, mas olha... E aqui ele mostra, ó... Todas as eras geológicas. E os eras, períodos... E os eras, períodos... Aqui, ó. Cara, não dá pra ver direito, né? Porque tá na vertical, então... Mas é basicamente isso. Tem... Aqui, ó. Até a escrita que ele deixou pra mim, ó. Quando eu... que eu conheci ele, aí, mas é isso, eu parei nessa parte aqui, vamos para o próximo livro que até agora é o melhor livro que eu li, que conta a história da terra e dos dinossauros, que é esse aqui, novo guia completo dos dinossauros do Brasil, que também é dele, como já dito, e aqui na foto mostra um Stauricosaurus comendo um mamífero, né, parece um rato gigante, olha isso, tá a capa de trás do livro, acho que a frase aqui do, tinha uma canção, não sei quem é, desculpa, a frase que ele deixou para mim, não sei se dá para ver tudo, e esse livro ele mostra as imagens também, ele começa falando dos, da história da vida na terra, aí logo depois ele fala dos dinossauros, a gente fala, fala sobre a história da vida na terra, praticamente, e é realmente a história da vida na terra, e aqui também começam as imagens, os dinossauros, o Stauricosauro, que só tem dinossauros do Brasil, né, como ele é um mundo de Venato Alvórax, Papadrômeos, Bureleste, Bagualossauro, Nado Mirim, Saturnália, tudo do Rio Grande do Sul, né, Santa Maria, Santa Maria é o lugar onde mais tem, e só tem dinossauros do Triássico, né, isso que a gente percebe, ó, Trovenata, aqui são os que, de Jurássico, que não sabem qual é a espécie, mas sabem a família dele, né, aqui, ó, esse nodossaurídeo, cara, eu nem sabia que tinha nodossaurídeo no Brasil antes dessa época, e eu fiquei chocado quando eu li essa parte, só temos a trilha, ó, a pegada dele, aqui tem um interópolis, aqui, aqui, ó, e esse aqui, ó, É aqui, galera, vemos aqui um radossaurídeo que tava marcando território, ó, ó, ele mijando aqui, ó, é, radossaurídeo no Brasil, gente, radossaurídeo também viveu no Brasil, ele é bem parecido com um radossauro mesmo, com um gripossauro, aqui também, ó, um pequeno terópode, comendo um escorpião, e aqui os pectrovenatas, abejosaurídeo, e aqui o tapoiasauro, ó, a imagem dele, a representação dele quando ele, acho que na hora que eu andei ao fóssil dele, é, como é que era, acho que o tapoiasauro tava em cima do, caiu no espectrovenato, aí, o fossilizaram, se fossilizaram os ossos do espectrovenato embaixo dos fósseis do tapoiasauro. E aqui é mais um nodossaurídeo, ó, da, com certeza é do Nordeste, aqui, ó, Pernambuco, o, parece um uranossauro, ou se não é um uranossauro, e aí até, aqui até fala, viajante africano, mais, ó, ou outra dinossauro pterópode, saurópode, trinfossauro, e um cachorossaurídeo menor do que o cachorossauro. Aqui, ó, Nordeste, tudo no Nordeste, né, os Pernambuco saurizão, Angaturama, Irritator, Mirisca, Santana Rata, ó, eu amo muito esses dinossauros, gente, pescando, ó, eu amo, eu gosto pra caramba desses dinossauros, gente, sério mesmo, tiranossaurídeo, na verdade, é um ancestral de Rex, é, um ancestral, né, porque ele viveu no início do Cretáceo, é um ancestral de tiranossauro Rex, crato aves, um dinossauro incrível, né, é um dinossauro, né, gente, também, aqui a cariri aves, cariri aves, ó, comendo seu inseto, parece realmente ser uma ave, e realmente é um dinossauro avião, provavelmente, Mega Raptor, nadando, Aratassaurus, que foi queimado, fósseis que foram encontrados queimados, e no Museu Nacional, ele estava lá em exibição, e os fósseis dele também foram queimados, Ibirajara, que finalmente voltou para o nosso país, e aí, estou falando muito desse livro, né, gente, mas eu amo esse livro, vocês não entendem assim, amazonsauros, tem uma parte que só tem sauró, aqui, ó, aqui, o bravo, aqui, ó, esse que é o bravo, ó, o rei, caixão de amazonsauros, poderoso, caçador, poderoso mesmo, o xalaia, rei das águas, um helicóptero, gente, isso só comprova que a África e Brasil, eram unificadas, né, porque, não, na verdade, tipo, no cretáceo, África e Brasil já estavam um pouco separadas, né, mas provavelmente evoluíram animais, vírus que estavam aqui no Brasil, né, estavam na África e também tinham no Brasil, aqui, mais Vespersaurus, Bertazaura, aí, descoberta há pouco tempo, nananã, aqui, ó, mais um Dromasaurídeo, tem que encontrar a garra dele, e aqui, uma peça de sauró, ó, o Thanos aí, ó, Thanos aí, o vilão do cretáceo, bem, galera, acho que é isso, né, já tem muito tempo de vídeo, geralmente, eu nunca faço vídeos tão longo assim, mas é isso aí, né, galera, feliz dia do paleontólogo aí pra todos, uma data muito especial, eu espero um dia me tornar um, e espero que vocês também possam, né, porque vocês que estão aqui no meu canal, também, querem ser paleontólogos, né, eu imagino, né, bom, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que venham mais descobertas para o nosso país, não só de noção, mas de todo tipo de animal, de ser vivo, que o nosso país abrace cada vez mais a paleontologia, que viva a nossa pré-história, viva os dinossauros, viva a paleontologia, principalmente, que venham mais paleontólogos, e é isso, galera, fui! e... e... Tchau.